12 horas e 9 minutos já de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo agradecendo sua audiência em Parintins, Tefé, Manacapuru, Iranduba, Careiro da Várzea, Careiro Castanho e Manaquiri toda a região metropolitana de Manaus ligada com a gente em mais uma edição do Agora que traz nesse momento informações sobre uma manifestação na Avenida das Torres, Márcia Lasmar Pois é, Amaral, cerca de 50 pessoas atearam fogos em objetos e são contra uma reintegração de posse por causa disso acabaram fazendo uma manifestação que a gente vai ver agora aqui na tela Esta foto mostra o momento em que os manifestantes interditaram a Avenida das Torres A situação foi controlada com a chegada da polícia e do corpo de bombeiros Por conta da manifestação, o trânsito ficou lento na área Cerca de 50 pessoas protestaram contra um cumprimento de reintegração de posse na manhã de ontem em um terreno no conjunto Águas Claras Quem morava no local teve que tirar os eletrodomésticos à pressa Eu moro aqui há 8 anos, todo dia desce pessoas aqui dizendo que é dono, proprietário dessa área aqui que fala que essa área aqui é área verde Rissimar tem um filho deficiente e agora não tem para onde ir É difícil né, não só dele como dos outros também né E o oficial de justiça, todo maior educado, queria que a gente fosse para a chuva, tá entendendo? Eu disse não, a gente sai sim, eu não estou dizendo que a gente não vai sair Mas não, tem que ser agora, pedir, tá, deixa na rua, não pode Deixa no vizinho, não pode porque ainda é terreno deles lá né Este homem contesta a legalidade da reintegração Como que pode existir um proprietário dessa terra se aqui sendo uma área verde, uma área de preservação Então nós queremos averiguar essa situação, corta comercial de produtos alimentícios Essa área aqui é área verde, a sema já veio aqui, outros órgãos já vieram aqui Então nós queremos a favor desse povo querido É, uma solução para cada um desses moradores Que aqui todo mundo é ser humano, ninguém é animal, ninguém é bicho Os manifestantes prometem invadir novamente a área se nada for feito Agora eu vou te falar uma coisa Amaral Se tem um processo, nesse processo tem documento E se tem documento fundamentando uma decisão, nenhum juiz vai conceder uma reintegração Nenhum juiz vai conceder uma ordem, deferir um pedido Se não tiver documento mínimo de documentação nos autos para poder conceder Então é difícil o caboclo vir agora Eu quero entender isso e aquilo Mas é fácil de entender Não é tua a posse É, não é tua, então não vai Você está na posse, mas o imóvel não é da tua propriedade Então não tem o que se discutir Amaral, infelizmente Mas deixa eu deixar claro isso aqui para essa pessoa, para esse rapaz aí Que estava ali fazendo aviso de defensor dessas famílias Que agora tiveram que sair, desocupar a área verde Que é o seguinte, embora seja uma área verde Ela pode ser sim de posse particular E o proprietário tem que mantê-la daquele jeito 30 metros ali na área do Igarapé tem que ser mantido intacto Isso é uma área de preservação permanente Então tem duas coisas erradas nesse contexto Primeiro, é que se trata de uma área de preservação Segundo, é que essas pessoas estão entrando em uma área que não é delas Então está tudo errado Essa é que é a verdade São 12 horas e 12 minutos Em Parintins também teve manifestação Só que dessa vez Será que a gente vai ter que voltar ao assunto da lixeira pública de Parintins, diretor? O senhor lembra que dois anos atrás a gente fez uma série aqui, né? Fizemos uma série de reclamações aqui junto com o Tadeu de Souza Estabelecendo metas em relação à lixeira pública de Parintins Ao matadouro de Parintins Parece que as coisas pioraram e muito por lá E isso, inclusive, motivou outra manifestação São 12h12, vamos direto a Parintins com o Tadeu de Souza Que tem as informações Olá Tadeu, boa tarde Boa tarde Márcia, boa tarde Amaral Boa tarde a todos Amaral, sexta-feira, final de semana E o agora bombando, como dizem mais jovens Aqui na Ilha Tupi da Marana Nosso destaque hoje vem daqui Direto da lixeira pública de Parintins Isso aqui é a Avenida Cariúba No bairro Pascoal Alágio Na zona leste da cidade de Parintins Ontem os moradores realizaram um protesto Você vai conferir agora a matéria Moradores do bairro Pascoal Alágio Que moram nas proximidades da lixeira pública Realizaram na tarde de ontem um protesto Eles interditaram a rua Cariúba Que dá acesso à lixeira A polícia foi chamada ao local Então a gente pede um apelo Apelo a todas as autoridades Para que olhem o nosso lado Então a gente interditou hoje a rua Para chamar a atenção Para chamar a atenção Porque é só assim Então a gente quer uma resposta A gente quer uma resposta Mesmo precisa Mas quer para vocês olharem mesmo Compromisso mesmo com a gente O secretário de limpeza pública Suami Patrocínio Se comprometeu em retirar o lixo da rua Em três dias E na nossa administração Ela passou a ser um aterro controlado Antes era pior Que era só jogado o lixo aí nesse local Mas a gente quebrou uma máquina Com um trator de esteira Estamos passando por um problema sério Chegou outro trator de esteira Infelizmente como fomos rodar hoje Ele apresentou outro problema Em três, quatro, cinco dias Nós vamos resolver esse problema aqui De colocar todo esse lixo Para dentro do aterro controlado Pois é Maral Uma situação complicada Os moradores ontem Fizeram essa manifestação E vamos aguardar Que a Secretaria de Limpeza Pública Do município de Paritins Possa cumprir com o acordo Feito por sinal intermediado Pelo programa Agora Paritins Volto com você aí no estúdio Bom final de semana a todos Obrigado Tadeu de Souza Pelas informações Nessa imagem Imagina se o aterro fosse descontrolado Pelo amor de Deus É muita cara de pau A verdade é essa Não existe Esse status de aterro controlado Você nem como é que conseguiu isso O que é que fica clara Fica claro pelas imagens Que não existe controle nenhum Lixo está no meio da rua Olha a quantidade de urubu Tem mais urubu do que lixo Essa é a realidade de Paritins É bom lembrar que o aeroporto de Paritins Já ficou fechado para voos durante o dia Por conta da urubuzada E do risco aviário Meu amigo A gente está falando de algo sério Nenhuma prefeitura do interior Conseguiu se adequar A política nacional de resíduos sólidos O prazo foi ampliado E a iniciativa pública A administração de Paritins Não faz nada Muito pelo contrário A situação é muito pior Ó quebrou o trator O trator quebrou O lixo vai ser jogado no meio da rua Não tem outro trator Tem um problema Não tem redundância Tem um problema sério De administração E vem me dizer Que o aterro é controlado Conversa fiada É lixão O status para mim E as imagens comprovam isso É status de lixão mesmo E está aqui a prova Status de lixão É assim que é tratado O aterro controlado de Paritins E olha se daqui a pouco O aeroporto não for fechado E as famílias? E as famílias que moram No meio dessa podridão Que não conseguem chegar As suas casas Porque o lixo está no meio da rua Como é que faz? Ora me poupe Tem que tomar providências Imediatas em Paritins Isso é uma falta de respeito Com o meio ambiente Com as famílias E com as crianças Que estão nascendo em Paritins E que vão ter que conviver Com algo pior do que isso Se nada for feito agora 12 e 16 Vamos para Destaque de polícia Até porque Volta essa imagem de Paritins Volta essa imagem de Paritins Isso aqui é caso de polícia Isso aqui é caso de polícia Administrador público Que não toma providência E não consegue gerir De maneira correta Os resíduos sólidos Do seu município Deveria ser preso 12 e 16 É contigo Marcinha? Daqui a pouco A gente vai bloquear O espaço aéreo lá de Paritins De novo Aí vai chamar a atenção Bastante das autoridades Bora mudar de assunto Vamos falar de polícia Você que está aí do outro lado Gente olha só essa história Os moradores da rua Tarumã Do Riacho Doce Um na zona norte da capital Viveram momentos de desespero Ah foi um cara que entrou lá atirando Todo mundo estava querendo roubar Não infelizmente não Trata-se de um sargento Da polícia militar O senhor Everaldo Pereira de Souza Que bebeu todas Encheu a cara E aí ficou aborrecido Com alguma coisa Puxou a arma Sacou a arma E começou a atirar Contra os vizinhos dele Ele chegou a disparar Oito vezes Chegou a disparar Oito vezes Acertou aí o patrimônio Os veículos de muita gente Que estava ali Nos ao redor Ninguém ficou ferido Graças a Deus Mas ele deu prejuízo Os moradores tiveram Que chamar a polícia Para prender a polícia Chamaram a polícia Para prender a polícia Ele foi levado Para a corregidoria E a corregidoria Já respondeu para a gente Dizendo que vai instaurar Uma sindicância Para apurar a situação E a conduta Do sargento Da terceira ciclo Olha só gente Eu quero mandar um beijo Aqui para a Rosilda Paixão E para o marido dela Para a Rosilda Que agora não é minha Paixão É a Rosilda E casou de novo Ex-policial militar Que luta junto com o marido Aí pela farda Eu quero mandar um abraço Para todo mundo Que é policial militar Que está na briga Lutando contra os bandidos Esses mocinhos Que estão aí Defendendo a gente Que não são aí Que não coadunam Com esse tipo de conduta aqui Que vai responder Processo administrativo Apesar de não estar no trabalho Mas estava usando arma Do trabalho E eu quero mandar um abraço Para todo mundo Que está na luta E que defende a população Porque infelizmente O Everaldo Usou Do seu Da sua prioridade O seu privilégio É andar armado E acabou atirando Contra os vizinhos Deus me livre De ter um vizinho desse Viu Amaral Que no primeiro aborrecimento Sai disparando É tiro Em vez de chamar Para conversar 12, 18 Deus já teria comprado Um colete A prova de balas A situação é muito séria A Corregedoria Está com trabalho E tanto Nesse início de ano A gente lembra Do caso Do policial militar Que estava lá em Vitória No Espírito Santo Que estava numa boate De repente Encheu a cara Também de manguaça Ficou meio revoltado Saiu atirando Para o chão Deixou Acho que sete pessoas Feridas pelos estilhaços Era o investigador Da polícia civil Investigador Olha A prerrogativa Que a Márcia Lasmar Falou De estar armado De andar armado Não é para sair Atirando De qualquer maneira Meu amigo Isso é para defender As pessoas A prerrogativa Do uso Permitido Da arma de fogo É para defesa E não para ameaça Isso desvirtua O sentido Do uso Da arma de fogo Desvirtua completamente Não é o exemplo A gente tem Milhares de policiais Militares Aqui na capital Que honram a corporação E principalmente O cidadão Que paga seus impostos Porque é por meio Desses impostos Que são pagos também Os salários Desses profissionais Da segurança pública São 12h19 12h20 Agora Intervalo rapidinho Daqui a pouco A gente volta Com mais informação Para você Até já